Bom, eu sou a Beatriz, todo mundo me chama de Bia, para me descrever um pouquinho caso alguém não esteja me vendo. Eu tenho cabelos castanhos claros, sou branca, cabelos castanhos claros, ondulados, estão um pouquinho presos, um pouquinho soltos. Estou com uma blusa preta, com bolinhas brancas, que é a minha estampa favorita. E eu estou aqui no meu quarto, que é um armário branco, uma parede branca. Estou praticamente no fundo branco, super bem iluminado, para conversar com vocês. Como o Matheus falou, eu sou estrategista de marcas, então a minha experiência é em branding e eu sou criadora de conteúdo também. Eu estudo marcas, tecnologia, tendências, comportamento e eu compartilho isso toda semana numa newsletter que chama Beats to Brands, que eu queria também convidar todo mundo para assinar. E eu estou muito animada e muito honrada de estar aqui nesse papo com essas três pessoas que são pessoalmente minhas referências. Fico feliz demais de poder perguntar, conversar e trocar essa ideia com vocês sobre esse tema que é engraçado como ele parece meio antigo, mas ele é mais atual do que nunca e acho que é justamente essa ideia que a gente veio para trocar. O slow content, se a gente for traduzir literalmente, ele é conteúdo devagar. Ou seja, um conteúdo que leva um pouco mais de tempo para ficar pronto. Um conteúdo que ele é menos imediato e mais pensado, refletido. Eu gosto muito do paralelo do jornal e da revista. A revista, acho que é o exemplo clássico do slow content. Ela não chegava todo dia. Tinha revista que era semanal, revista que era quinzenal, revista que era mensal. Mas vocês já repararam que a gente colecionava revista? Eu colecionava revistas favoritas quando era adolescente. O slow content tem um pouco isso. Ele demora um pouco mais de tempo para chegar até você, mas quando ele chega, ele tem muito valor. E o que acontece é que hoje nas redes sociais é tudo muito rápido, muito imediato, muito na hora. As coisas acontecem e você precisa ter uma opinião sobre elas. Você quer construir sua marca, você precisa produzir conteúdo todos os dias no Instagram, senão o algoritmo te pega. Mas, cara, quando foi que a gente perdeu o controle das nossas vidas? Quando foi que a gente está tão obcecado por gerar conteúdo o tempo inteiro que a gente não está pensando sobre a qualidade e sobre a mensagem que isso vai passar para as pessoas? Essa é a introdução que eu tenho para fazer do nosso tema de hoje. Vou fazer perguntas e vou conversar um pouco com essas três pessoas maravilhosas e também podem fazer as perguntas de vocês. Queria convidar vocês agora para se apresentarem também. Pessoal, por favor. Lu, por favor. Então, acho que eu posso começar aqui. Eu sou o M.M. Zidoro. Eu sou... Eu não sei o que eu faço mais, então eu me defino como um contador de histórias, ultimamente. Eu conto histórias em muitas mídias e nos últimos anos eu ando trabalhando muito como estrategista narrativo para comprar mapas, principalmente para marcas e como é que a gente, né, junta esses lugares que a gente tem que falar de muitos desejos que a gente está falando, né? Então, de slow content, de diversidade, inclusão, muitos desses papos que não tem que só que estar na moda e na hashtag, mas tem que estar na vida, né? Como é que a gente põe isso para rodar e age e não só reage às coisas, que é essa coisa de postar tudo sem pensar. Então, só para me descrever um pouquinho, eu... Meu nome é M.M. porque eu sou redondo e marrom igual chocolate e Zidoro, porque é meu sobrenome mesmo. Então, ficou aí. Então, eu sou careca, barba, barba grisalha, uso roupas sempre muito coloridas, sou com uma blusa amarela, porque em São Paulo está levemente frio, eu moro afastado de São Paulo. Estou no meu quarto, que é quase um quarto de um youtuber, que tem luzes coloridas no fundo e vários bonecos e brinquedos, que não dá para ver direito, porque criei um climinha gostoso para vocês hoje. Oi, gente. Eu sou a Sucoutinho. Eu trabalho gerenciando a comunicação de marcas que estão preocupadas em produzir e promover o consumo consciente. Para quem não estiver me vendo, eu tenho dreads e eles estão amarrados para cima. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e no fundo branco no meu quarto aqui em Salvador. Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindes. Fico feliz de estar aqui nesse momento, nessa tarde com vocês. Eu sou André Carvalhal, sou um homem branco, careca também, de barba. Estou com uma camiseta laranja, com fone de ouvido e num cantinho da minha casa com uma luz de neon colorida atrás de mim. Eu sou escritor. Essa é hoje a forma como eu me sinto mais à vontade de me definir. É o que eu mais gosto de fazer. Não importa a mídia, não importa se é escrevendo um livro, um post ou uma matéria. Eu colaboro com alguns veículos. E, no momento, estou consultor. Além de escrever, eu faço consultorias, facilito processos, dou aulas, palestras, cursos, uma série de coisas ligadas à sustentabilidade. Sensacional, gente. Bom, eu vou, acho que, fazendo algumas perguntas sempre direcionadas para alguém, mas fiquem muito à vontade para complementar e a gente vai trocando essa ideia. Eu queria começar pelo MM. Não sei se eu posso chamar assim, porque eu assisti o seu TED Talk hoje, e você falava muito sobre essa busca, as escolhas que a gente faz para gerar uma internet mais saudável, não só para a gente mesmo, mas para todo mundo. E um dos, outra metade do título desse nosso papo hoje é vida digital consciente. Então, eu queria te pedir se você podia explicar para a gente o que é uma vida digital consciente, como que você traz isso para a sua vida, o que você recomenda nesse sentido. Sim. Então, é Marcel por registro, MM por escolha e Mamá por afeto. Vocês podem escolher o que você ficar mais tranquilo aí. E é exatamente isso. Acho que a gente está... A gente fala muito do corpo físico, mas a gente não fala muito do corpo mental, até espiritual, não sinceramente no sentido espiritual ou religioso, né? Mas o encontro entre o físico e o metafísico, né? As ideias. E a gente tem muito... A gente fala muito de dieta, de ficar com o corpo bonito, cabelos bonitos, roupas e tal, mas a gente não fala do lado de dentro. A gente não fala disso. E a internet, a gente, a primeira geração, talvez, tipo, a minha geração tem 35 anos, eu ainda lembro do mundo sem internet, mas é muito poucos anos, né? Tipo, eu creio, com 10, 12 anos, eu já tinha e-mail, ou seja, já estava, né? ICQ, já estava num lugar ali que a internet já existia. Então, a gente que está meio que desbravando o mundo do... É quase tipo, cara, cocaína era remédio, sabe? Então, tipo, a gente está nesse lugar, assim, a gente está começando a entender o que faz... O que é bom, o que é ruim, o que faz sentido, o que não faz. E a gente está vendo que muitas das coisas não fazem sentido, né? Então, como é que a gente faz a comida processada, que é gostoso, que é legal comer, mas não comer em toda a refeição, né? Como é que a gente começa a cuidar da gente nesse lugar? E uma das coisas mais fáceis de fazer isso é se dando tempo de pensar, a gente está sem tempo, né? A gente está sem esse lugar, a gente está muito consumindo, a gente está muito reagindo e a gente não está agindo nas coisas, que é o que eu falei até antes aqui. Então, acontece alguma história muito absurda, tipo a história de ontem da Mariana Ferrer, a gente reage, a gente faz post, a gente faz hashtag, não sei o quê, mas a gente não para para ler, a gente não para para discutir, a gente não para para olhar para o lado. A gente fica puto, a gente fica bravo. Quantas pessoas americanas que eu conheço que estão mal com a coisa da eleição, né? E tem um mestre de meditação que ele, quando eu comecei a meditar, ele veio, as mensagens dele sempre eram tempo, processo e erros estúpidos. Só assim para evoluir. A gente está sem tempo, sem o tempo. A gente não cria um processo. Sem um processo, a gente não erra para aprender, né? Então, a gente está errando, a gente não está precisando de atenção que a gente está errando, porque a gente não tem tempo nem de ler o que a gente escreveu. O tweet foi embora, a hashtag passou, já aconteceu outra barbaridade. E é isso aí. Então, como é que a gente olha muito para a gente, o que não está fazendo sentido, o porquê a gente está puto, o porquê a gente está mal. E se a gente está puto, se a gente está mal, muito provavelmente é porque outras pessoas também estão, né? Então, como é que eu faço a minha internet ser melhor, os meus conteúdos serem melhor, que naturalmente o conteúdo vai para o lado, assim, o conteúdo vai se espalhando. Então, é isso que eu faço na minha vida, uma curadoria nervosa de feed, de tal, e até escolher não olhar. O silêncio está sendo o meu melhor amigo ultimamente, assim, de tipo, cara, eu comia antes com o celular, não tenho notificação, sabe? Tipo, tem três, quatro pessoas que vibram quando está, tipo, pai, mãe, quando eu estou só, um dos sócios só, não todos, porque eu sei que ele é o mais nervoso. Então, é muito essa troca. E aí eu falo que eu produzo muito porque eu trabalho pouco. Então, eu tenho que ter esse tempo de cuidar da horta, de caminhar, tocar violão, estar aqui com vocês e trocando e conversando e não executando todo o tempo. Porque é a sementinha, né? Você planta semente, não adianta ficar checando a semente toda hora para ver se deu a árvore. Tem um ano, tem, né, um ciclo enorme para continuar ali. E como é que dentro da gente ia ser diferente, né? Cara, que aula maravilhosa. Inclusive, eu estava rabiscando quando você estava escrevendo. Tempo, processo e erros estúpidos eu vou levar para a minha vida, tá? Eu achei muito bom. Queria saber, André e Su, se vocês têm algum hábito aí em prol de uma vida digital mais consciente. Alguma dica, alguma coisa que vocês fazem nesse estilo sem notificação, sem celular na hora da refeição. Essa coisa também, trabalhar menos para produzir mais, achei super legal. Queria saber de vocês um pouquinho, se vocês têm alguma dica também para dividir. Eu acho que desativar as notificações é um bom começo. Mas também fazer uma boa curadoria de conteúdo daquilo que você vai ler e levar também, né? Nem tudo que a gente consome na internet é informação para a gente sair carregando para a vida. Tem coisas que a gente pode deixar, outras para a gente se aprofundar. Eu tenho também um sistema de averiguar essa notícia verdadeira que eu aprendi, assim, ali no meu ensino médio. E levo para a minha vida de sempre comparar as notícias, conversar com as pessoas e também receber a mensagem do outro lado, né? Responder as mensagens quando eu realmente estou presente e atenta na mensagem que eu vou mandar para essa pessoa para eu acabar não me equivocando ou não agindo por impulso. Então, são algumas práticas que eu faço para mim, que eu gosto de estimular para outras pessoas. Bom, eu adorei tudo o que vocês falaram até agora, desde a introdução da Bia, até, enfim, a fala dos meus colegas aqui, panelistas. E eu fiquei pensando como a gente ainda é muito criança nesse rolê da internet, né? Assim, como se a gente parar para pensar não só na história da humanidade, mas na nossa história, principalmente eu aqui, né? O MM, né? Que somos, a princípio, aparentemente mais velhos que vocês. O tempo da minha vida com internet é muito menor do que o tempo da minha vida sem internet. Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, a lidar com esses tempos, com os movimentos, com as tecnologias. Até outro dia, a gente ouvia que o problema não era a tecnologia, não era a ferramenta, era a gente, a forma como a gente lidava com ela. Hoje, a gente já entende que não é tão assim. Então, a gente ainda está desvelando, descobrindo muita coisa. Nesse rolê, eu procuro me observar muito e entender o que está me fazendo bem, o que está me fazendo mal. Não só para a minha produção de conteúdo, mas para a minha vida pessoal. Então, também aqui como meus colegas, eu não tenho notificações, eu não durmo com o celular no quarto, eu tenho o meu horário de uso. Então, eu tenho a minha vida muito organizada. Tipo assim, da hora que eu vou postar, como a Su falou, valorizo muito a hora da resposta, da interação. Então, eu tenho isso organizado na minha vida. Um horário do meu dia que eu tiro para fazer isso. Enfim, para estar presente ali nos comentários, nas respostas, então para interagir. Sempre que eu vou postar alguma coisa, eu também penso muito, se eu não estou entrando nesse efeito manada, também como eles trouxeram. De que muitas vezes faz a gente reagir e compartilhar coisas, né? Sem se aprofundar, então, e procuro despertar muito isso nas pessoas também, né? De que a gente tenha mais consciência e mais responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo. Perfeito. André, eu queria emendar nesse seu ponto, mas é também uma pergunta que eu já queria te fazer, assim. Que eu vejo, eu te acompanho desde a Moda Imita Vida, que acho que já faz alguns anos. Eu trabalho com branding desde sempre, você sabe que você é uma mega referência. E eu vi que de uns tempos para cá, você anda construindo muito a sua imagem e o seu conteúdo no Instagram, nas redes sociais mesmo. E aí, quando você fala, quando a gente fala nesse ponto, assim, do postar, do refletir sobre o que você está postando, você acha que, no papel de influenciador, mas também as marcas com quem você trabalha, com quem você observa, a gente tem muito essa coisa do você precisa postar para ser visto, né? Você precisa postar para vender, você precisa postar para ter alcance. Essa coisa das fórmulas de lançamento, essa moda agora que as pessoas, elas não querem só se expressar na internet, elas querem vender na internet. Então, tem, assim, o bombardeio de conteúdo é real. O que eu queria te perguntar é, da sua experiência e do conhecimento que você tem, você acha que é possível para uma marca ou para um influenciador adotar o slow content de verdade, assim? Postar menos, ter uma timeline menos cheia, não ficar enchendo as pessoas de conteúdo, lançamento, post no feed, etc. Porque, talvez, para a gente, como pessoa física, seja um pouco mais fácil. Mas aí, você fala com alguém que trabalha para uma marca, para uma empresa, fica naquela, eu preciso entregar resultado. E aí, como você acha que esses mundos se encontram? Essa é uma excelente pergunta. Desde que eu fui convidado para participar desse painel, eu tenho pensado bastante sobre isso. De fato, sim, desde o início do ano, quando veio a pandemia, e eu, como muita gente, tive a minha vida muito balançada por conta de tudo que está acontecendo, uma das mudanças que eu fiz foi gastar mais energia, investir mais energia produzindo conteúdos para mim, para os meus canais próprios, do que para marcas. Eu sempre fiz isso para marcas. Minha especialização é marketing digital, e eu trabalhei, assim, vi ali surgir todo esse rolé do conteúdo, da internet, das redes sociais, e trabalhei durante muito tempo fazendo isso para as marcas, e no início do ano, joguei essa energia para mim, trouxe essa energia para cima de mim. E identifiquei diferenças nisso, como você mesmo aí observou. Eu acho que, às vezes, quando você está comunicando como se você fosse uma marca, ou pelo menos as marcas que eu trabalhei, que eram marcas muito de mainstream, marcas com grande alcance, com redes, com comunidades muito grandes, elas eram marcas que eram cobradas pelo conteúdo. Então, as pessoas queriam saber o que ela estava fazendo, o que era, como era o trabalho, como era o processo criativo. Então, a gente sofria, muitas vezes, até a demanda das pessoas. Às vezes, a gente não conseguia dar conta disso. Acho também que era um outro momento da internet, mas, quando eu comecei a fazer isso para mim, eu senti um pouco de diferença. Eu não me senti tão confortável de criar mais, de criar tanto conteúdo, de me expor tanto. Essa sempre foi uma questão para mim, e eu também devei um tempo ali para descobrir como é que eu ia encontrar o ponto disso. E aí, quando você me pergunta assim, ah, é possível fazer slow content? Eu acho que é importante a gente definir um pouco o que é isso, né? O que é o slow? Porque, para algumas pessoas, pode ter a ver, como você trouxe no início, que eu adorei a metáfora, com a profundidade, com a revista, com o jornal. Tem pessoas que podem pensar que está relacionada à quantidade. Então, é você postar menos, né? Enfim, se você posta mais, você não está fazendo. E eu também, nessa busca de entender muito o que é isso, e como chegar nesse ponto de equilíbrio, eu observo que tem muito a ver com uma consciência maior. Primeiro, em relação a mim. Então, assim, ah, se eu posto cinco coisas num dia, passar a postar uma coisa num dia, talvez isso possa ser slow content para mim. Mas, talvez, uma coisa no dia possa ser muito para a sua, se ela acha que um por semana é o legal para ela. Então, eu acho que essa questão do slow content, ela tem muito a ver com a consciência de cada um, né? Assim, essa é a minha visão. De se preocupar muito, enfim, se ver muito no processo, entender muito o efeito daquilo na gente, no produtor de conteúdo, e também nas pessoas, né? A responsabilidade. Então, também não sinto que, ah, eu vou fazer um post por semana, mas ele é um post que ele não é apurado, ele não é, ou ele não tem profundidade. Então, eu acho que tem esses pontos para refletir, sabe? Então, acho que, às vezes, o que pode ser para a slow content para mim pode não ser para outra pessoa. E aí, eu acho que, né, talvez a validação venha desse lugar, desse cruzamento do olhar, né? Para quem está produzindo e para quem está recebendo. De ter uma responsabilidade, um cuidado maior, né? Com esses dois lados. É o que eu tenho experimentado. Nossa, perfeito. Posso te complementar um pouco, Bia? Claro, por favor. Eu acho que muito da internet, uma coisa que a gente está descobrindo muito, é que é um diálogo, né? A gente, antes, era muito farol, né? Tipo, a gente jogava a informação e a galera ficava procurando quando a luz batia lá, pá, é para lá que a gente tem que ir, que a gente tem que dar like e tal. Hoje, não. Hoje, é uma roda de conversa. A gente está conversando, a gente está muito trocando. Não importa se você é uma marca, se você é um influenciador, se você é só uma rouba e está falando com a sua família. Então, o slow content, o quanto você posta, é muito um acordo seu com o seu próprio público e com você mesmo, assim. Se você for direto, se você explicar para eles que você só posta uma vez por semana porque é isso, é uma conversa. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas conversa. Vê se eles pedirem mais e você puder dar mais, dá. Mas seja super sincero. Então, eu dou um exemplo que é eu, junto com o Facebook, eu criei o Eu Estou, que é uma plataforma de promoção de saúde mental dentro das redes do Facebook, principalmente do Instagram. A gente impactou, acho que a gente já está em uns 35 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, se 20%, 15, 20% do país falaram de saúde mental, é porque estava precisando falar. A galera estava tendo que falar, não estava bacana. Tudo bem que a gente fez as melhores práticas e tudo. Só que a gente fez três temporadas de conteúdo e o conteúdo só está lá. E as pessoas veem, eu quero mais. A gente, não, galera. O conteúdo é um repositório. Você está mal? Entra e vê a hora que você precisar. O Facebook não vai deletar, a gente não vai deletar, tudo que a gente postou vai estar aí. Entra e procura. Não fica esperando coisa nova, que é exatamente o oposto do que a gente está fazendo. Então, quando a gente começou a fazer isso, as pessoas mesmo começaram a uma mandar para a outra, a explicar. Quando alguém reclama, alguém vai lá e vê. Mas foi um acordo que a gente fez. Então, se você tiver esse diálogo, se você tiver comentar com as pessoas e se dar esse trabalho também de olhar para dentro e falar consigo ou não consigo, tudo flui muito mais fácil. Nossa, total. E até falando um pouco da minha experiência, eu escrevo uma newsletter semanal, faz dois anos já. Então, eu decidi que eu ia começar a produzir conteúdo na internet e eu disse, eu vou mandar e-mail. Tipo, todo mundo gravando vídeo, TikTok, não sei o que, eu disse, eu vou mandar e-mail para as pessoas. E eu tenho sido super bem sucedida nisso e as pessoas me perguntam, nossa, mas por que e-mail e tal? Cara, para mim, sempre foi a única opção. Porque o conteúdo é o meu hobby, eu faço no meu tempo livre, né? Eu trabalho, inclusive, estou aqui, um buraco na minha agenda, num expediente horário comercial normal. Eu não tenho como estar entregando conteúdo todo dia. O que eu consigo é isso, é uma newsletter semanal. E é bem isso que você falou, quem assina, sabe que vai receber um e-mail por semana. E nesse combinado, a gente vai se entendendo. Eu queria entrar num outro ponto, até puxar para a Su, porque eu li também num artigo dela, que a gente acha que o slow content, por ele ser devagar, né? Nessa lógica do, ter um ritmo um pouco mais tranquilo, ele não precisa ter consistência. no sentido de uma hora eu faço, aí outra hora um tempo, depois eu faço de novo. Mas como tudo que a gente faz, que a gente espera que floresça, na história da semente, você tem que regar. Você tem que estar ali, você tem que estar presente com uma certa consistência. Aí eu queria te pedir isso para dividir a sua definição, né? Como que você encara o slow content e complementar um pouquinho se você acha que é possível para marcas, né? Tipo, é possível quebrar um pouco esse padrão do excesso de conteúdo para gerar resultado? E como que você vem fazendo isso com as marcas que você trabalha? Bom, eu acho que o slow content é uma filosofia, né? Começa com uma filosofia de vida primeiro, uma mudança de paradigma, para depois a gente se afirmar, para depois a gente... Enfim, eu acho que é um lugar para se encontrar, sabe? Uma negativa quanto a esse ritmo de fazer muito, de ficar correndo, que não é uma coisa natural para a gente. Tipo, esse é o ritmo da internet, pode ser o ritmo das empresas, mas não é o ritmo de gente, gente de verdade, né? E isso acaba esbarrando no seu jeito de viajar, no seu jeito de comer, no seu jeito de produzir conteúdo. Eu acredito que é possível, mas não é fácil. É difícil você confrontar muitos meses, talvez, anos de informação na sua cabecinha que você consumiu, de que você tinha que estar na internet todos os dias, que você tinha que expor a sua vida, mostrar o seu gato, mostrar o seu filho, fazer tudo, porque senão você não ia vender, você não ia crescer. E quem foi que disse isso, sabe? Quem que começou essa falácia? A gente tem que questionar primeiro, questionar e buscar se encontrar dentro desse espaço com a verdade que a gente quer passar com a nossa mensagem. E aí, enfim, se encontrar dentro do movimento, sabe? Tem gente que realmente vai postar uma vez por semana e é o que pode fazer. E tem gente que vai postar todos os dias e isso pode continuar sendo slow content, desde que a filosofia por trás disso seja extremamente voltada para a consciência, para a consistência daquilo que a gente faz. tem que ter cuidado com a informação que a gente está passando para as pessoas, cuidado com fake news, cuidado com as falácias, cuidado com as fórmulas, com impor coisas também de estilo de vida para outras pessoas. Eu acho que é uma conversa que começa muito... A gente começa em comunidade, conversando sobre esse tema, mas é uma coisa para depois a gente desligar essa tela e se questionar sozinho, sabe? Colocar no papel sozinho, o que eu estou fazendo até aqui, como que eu quero existir nesse espaço, que internet que eu quero que exista para mim, para as pessoas, para os meus amigos, para quem está do outro lado da tela. É uma construção coletiva, mas também vem de um questionamento que é muito pessoal, né? De uma escolha muito pessoal. E quanto às marcas, os ritmos também mudam de acordo com quem está por trás da marca, quem é a audiência, o que a gente fez até aqui, o que a gente realmente precisa fazer, o que a gente quer fazer, né? Tem gente que a gente precisa dar um trabalhinho mais, dependendo do prazo ou de onde ela quer chegar. Tem gente que a gente pode ir num ritmo diferente. Depende muito, muito do contexto de cada um. Não tem uma fórmula. Nossa, gente, esse está sendo um baita aprendizado para mim aqui com vocês, porque eu tinha esse entendimento de que o slow content, ele era fazer com menos frequência. Mas, cara, é sobre muito mais do que isso, de fato. Eu quero fazer uma última pergunta minha e aí eu vou começar a pegar também das perguntas que o pessoal está fazendo. Vou começar pelo André, mas de novo, e por favor, complementem e vamos continuar conversando. Tem se encarado o slow content muito como uma tendência também. E quando a gente fala em tendência, eu pelo menos acredito, e acho que o André traz um pouco isso também, né? Quando ele fala da gente pensar o presente, que são coisas que vêm acontecendo hoje e que indicam para a gente que podem continuar acontecendo e podem ter um impacto nos próximos tempos. Não é uma previsão, uma bola de cristal e tal. E tem se falado muito do slow content como uma tendência. Nossa, as pessoas estão afogadas em informação, elas vão querer consumir com mais calma, querer consumir um pouco menos. Mas eu fico pensando se a gente não está meio que querendo, meio nessa utopia de que tudo daqui a pouco vai virar slow content. Porque na prática, o que se vê nas redes sociais, o que se vê na internet, ainda é muito barulho. Então eu queria perguntar para vocês assim, se vocês acreditam que o slow content vai sim virar a regra e não mais a exceção, ou se a gente vai ter que continuar convivendo com esse volume todo e sendo um pouco do contra. Bom, excelente pergunta também. Muitas portas e janelas a gente pode abrir aqui. Mas, primeiro, começando falando um pouco sobre tendência, as pessoas, eu acho que elas têm, às vezes, algumas pessoas têm uma ideia não muito certa do que é tendência, não entendem muito esse comportamento, o que significa. Mas a gente parte de um entendimento de que a tendência, ela é meio que uma combinação, de uma resposta do passado com alguma coisa que está acontecendo no presente e que ganha espaço no presente, se a gente entender tendência como comportamento e a gente entender que a gente está vindo desse lugar que todos vocês falaram de saturação, de muita coisa, o slow content, ele poderia ser considerado uma tendência em resposta a isso, quase como uma contracultura. mas eu não acredito que nada possa ser estabelecido como regra, eu gosto de falar muito de que não existe todo mundo, então eu acho que por mais que essa tendência, ela seja muito crescente e hoje a gente veja ela se disseminando, a própria pauta, o próprio fato de existir esse painel aqui hoje, significa que esse assunto ele está crescendo, que as pessoas estão percebendo, estão reparando, então nesse sentido a gente pode observar como sendo uma tendência de comportamento, de mudança de comportamento, mas isso não significa que vai impactar a vida de todas as pessoas, eu acho que para muitas pessoas vai fazer sentido como para outras não, e eu acho que é isso, e acho que é isso mesmo, nenhuma tendência ela consegue ser 100% abrangente, muito pelo contrário, ela passa por ondas, ela passa por escalas, então essa é a minha visão, de que sim, eu percebo que é um movimento crescente, não sei até quando, quanto que vai crescer, mas não tenho a ilusão de que ela possa ser, enfim, normatizada, digamos assim. eu acho que tem um exemplo aqui bacana dos nativos digitais, assim, da molecada mais nova, eu aprendi muito fazendo eu estou, e uma das coisas que eu aprendi muito é como a galera, principalmente os mais novos, né, que era o meu público-alvo ali no Instagram dois anos atrás, consomem, e tem uma ideia que eles fazem, que eu acho muito legal, que é a ideia de finstas, que são os fake Instagrams, então eles entendem que uma pessoa, ela é múltipla, se ela é múltipla, ela não pode, e se você, se ela é múltipla na vida real, ela também pode ser múltipla na vida digital, então o mesmo feed não vai servir para a minha família, para o meu trabalho, para a minha escola, e é para os meus crushes, eu tenho que, tipo, eu vou ter um arroba para cada um desses lugares, então isso nos, entre uma molecada, várias molecadas que eu conversei, falei, já é muito natural, eles entenderem de, tipo, cara, eu tenho o feed da minha família, que é onde eu posto a fotinho das férias, mas se eu quero postar aquela fotinho sexy e tal, para receber like, e biscoitar, vai ser outro feed, e esse feed não vai ter foto direto, porque é outra coisa, então é um way of life mesmo, e eu estou vendo muito disso da galera, que não é a galera que está, que não está aqui nesse painel, então eu fiz o amarelo prisma com o Emicida, e as mensagens que a gente recebeu de pessoas que já consomem, já fazem o lifestyle de slow content, porque elas estão em um ônibus durante duas, três horas, em cada perna, elas não têm como é publicar e consumir, já era incrível, sabe, então a gente desenhou quatro podcasts longos, que era, cara, você está no ônibus, só põe e ouve, você está em casa, faz um chazinho, pega um biscoito de polvilho e fica de boas, sabe, vem nessa jornada com a gente, mas era para uma galera que já consome o slow content naturalmente, porque não tem banda de internet, é imobile, está num lugar não tem Wi-Fi, não tem internet ilimitada, igual provavelmente todo mundo aqui nesse painel tem, então já é outro tipo de consumo, então quando a gente percebe, o slow content, ele já existe, como fala o William Gibson, o futuro já existe, ele só está mal distribuído, e muito dessas pessoas, elas já estão consumindo dessa maneira, pelo simples fato da escassez, então como é que a gente começa a trocar e fazer a pergunta certa para uma resposta que já está lá, e eu acho que muito, se a gente começar a ter esse diálogo, até entre os produtores de conteúdo e ver o nosso público, a gente começa a chegar em soluções, como o André falou, de uma tendência que não vai pegar todo mundo, é uma tendência que já, que a galera já pegou a ferramenta e já está consumindo de um jeito muito específico, né? Boa. E você, Su, você acha que vai, que vai remar contra a maré, ou que as coisas vão acabar indo, vindo mais para o nosso lado do slow content com o tempo? No meu sonho, no meu sonho, de verdade, esse painel ou outros painéis que podem acontecer no futuro, eles já não vão mais existir com esse nome. Eu queria muito que fosse naturalizado, assim, que fosse uma coisa que todo mundo já estivesse fazendo. Eu tive uma conversa recente com um amigo e ele me questionou por que que é slow? Isso daí, o que você está fazendo é o que é natural. O marketing consciente é o que deveria ser, né? A gente ter consciência naquilo que a gente está passando para o outro, o que a gente está vendendo, o que a gente está estimulando no outro. Isso devia ser o que é, isso devia ser convencional. O que é errado ou o que faz mal é o que deveria ser nomeado para a gente trazer para a luz e mostrar. Isso não está interessante, isso está fazendo mal, isso está pegando crianças e deixando elas doentes, está deixando as pessoas um pouco ansiosas, ansiosas. Não está bacana, sabe? Mas a gente precisa trazer para a luz com o nome que é essas coisas que estão obscuras que a gente não está olhando, é para elas que a gente devia estar olhando. No meu trabalho, eu acho que eu faço mais tempo falando das coisas ruins para a gente poder conversar com quem está do outro lado do que falando do que de fato é o slow content, sabe? Porque para mim é muito natural para as pessoas com quem eu converso é uma coisa do dia a dia, uma coisa que a gente já faz, algo que a gente vive para além do conteúdo, né? Sim. Eu acho muito legal esse ponto de vocês, assim, e eu acho que vale para tudo, né? De que não existe uma única filosofia. De que especialmente quando o assunto é conteúdo, marketing digital, vida digital em geral, né? A galera adora um guru, uma grande tendência e diz é para lá que nós vamos e vai todo mundo. Mas, cara, às vezes não é assim, né? Às vezes isso vale para o bom, para o saudável e também vale para o tóxico. Não dá para todo mundo aplicar a mesma fórmula e esperar os mesmos resultados. Bom, a gente tem 10 minutos pelo que me falaram aqui e as pessoas deixaram algumas perguntas. Então, eu vou ter que escolher algumas aqui. Tem uma pergunta da Carol que eu achei bem legal. Ela pergunta assim, como que a gente educa a comunidade do trabalho, da família e dos amigos para não sobrecarregar grupos, enviar mensagem, invadir o WhatsApp sem pedir licença? Eu gostei desse lado porque como é que a gente para para pensar na vida digital consciente nos nossos círculos sociais e não só no nosso trabalho e no nosso conteúdo? Então, eu queria saber se algum de vocês arrisca uma resposta porque essa pergunta eu achei bem interessante. Como que a gente traz o slow, né? E o consciente para as nossas relações no mundo digital? Eu acho que reforço o que é diálogo. Tipo, eu sou muito, eu preciso do meu tempo, eu tenho o meu processo, demorei anos para entender esse processo e agora o que eu entendo é trocar. Então, todos os meus clientes sabem que se tentarem falar comigo de manhã cedo não vai conseguir, se os meus sócios sabem que depois de tal hora eu não vou responder o WhatsApp, quer falar comigo e certeza que eu vou ler, manda e-mail, que eu vou abrir e-mail três vezes por dia num horário específico, não vem falar no WhatsApp. Então, tipo, eu sou muito direto. eu imagino que todo mundo que está aqui ou de alguma maneira também, de tipo, cara, você quer falar comigo? Manda e-mail para lá que eu vou ler, eu vou sentar durante uma hora, uma hora e meia no dia e vou responder todos os e-mails. Mas troca, porque essa ansiedade que a gente tem da mensagem chegar instantânea não é necessariamente o tempo, a pessoa pode estar passando mal, a pessoa pode estar fazendo várias coisas e você não leva isso em consideração, você só leva o que você precisa daquela resposta. e eu já falei num painel que eu fiz com o assunto no passado que a gente não tem que fazer nada, a gente tem que comer, beber, respirar e sobreviver, a gente não tem que consumir, a gente não tem que dar like, a gente não tem que responder a mensagem. Todo o resto é perfumaria, então vamos fazer uma perfumaria bonita, calminha, tranquila e trocar, cara, é diálogo, a gente está criando muitos lugares de fala e poucos lugares de escuta na internet. Então, como é que a gente troca e faz esse lugar de escuta? A gente ouve como é que a pessoa consome e produz e como é que eu consumir e produz e a gente chega no meio do caminho. É difícil, não é fácil, porque conversar e olhar para dentro é um puta trampo, mas só que depois vai azeitando e vira meio que normalizado como a Su falou, né? Eu acho também que a gente quer sempre que as pessoas entendam o nosso tempo, respeitem o nosso tempo, os nossos limites, mas precisa ter isso também do outro lado, sabe? Tem que ser exatamente uma conversa, uma troca, a gente colocar os nossos limites e também ouvir os limites do outro e no meio do caminho como que a gente se encontra. É, eu diria acordos, né? Assim, que está muito ligado à questão do diálogo. Então, eu, enfim, lembrei que eu tenho alguns grupos que eu participo, antes da pandemia tinha um grupo de WhatsApp que era Yoga Direto e Reto. Então, assim, não era para ninguém falar nada, era só para compartilhar eventos de yoga. Aí eu tenho um grupo de estudos que tem um nome e é tracinho assim sem bom dia. Então, não é para ficar, tipo, todo dia, gente, bom dia, bom dia, todo mundo e tal, né? Então, acho que é isso, né? Assim, acordos, acho que, né? Combinar, né? Como a M&M falou, a hora que eu vou atender, a hora que eu não vou mais atender. A Su falou, como é que é o meu tempo, como é que é o tempo do outro. Então, acho que é isso. Maravilhoso. Deixar as regras muito claras. Ninguém pode fingir que não viu. Está ali no nome do grupo. Bom, quero tentar fazer mais duas perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Uma que eu achei bem interessante, que é um pouco mais prática, que é da Marcela. Como que a gente pode adotar o slow content em mídias sociais que trabalham com algoritmos que tendem a privilegiar a frequência? Acho que isso é uma batalha também, né? Eu gostaria muito de ser slow content, mas, cara, se eu fico dois dias sem postar, o meu post só não aparece. E aí? É um ajuste de expectativa ou dá para a gente trabalhar em volta da própria ferramenta? Vai que eu senti a Su ali a pergunta de um milhão de dólares. Isso que eu ia falar, a Su é a pergunta de um milhão de dólares para a Su. A cara dela iluminou ali essa pergunta. Eu estava muito esperando essa pergunta porque não tem nem... Eu não me lembro de ter visto essa instrução da frequência realmente, assim, em nenhum lugar. O que tem é da interação, né? E que as plataformas medem outras coisas que além dos nossos posts, além dos nossos stories. Eu posto relativamente pouco e eu tenho resultado. As minhas marcas que eu gerencio continuam vendendo. Está todo mundo bem, está todo mundo com resultado. A gente explora a multicanalidade também. Então, tem outras formas de sair, assim, além do Instagram. Eu estava muito feliz esperando essa pergunta. Eu super, super concordo. Desculpa, Belandro. Não, eu vou falar rapidinho. Eu super concordo com isso que a Su falou e eu acho assim, tem essa questão de que não existe muito essa transparência, a gente não sabe muito, eu acho que vai muito para a experimentação. E eu, por incrível que pareça, tenho experimentado justamente o oposto. Eu tenho desligado o final de semana, não tenho postado mais nada o final de semana. e aí, quando chega na segunda-feira, tipo assim, é o dia, por exemplo, que os meus stories têm o maior nível de audiência. E aí, eu não sei se é porque as pessoas ficam com saudades, ou se o próprio algoritmo ele impulsiona mais. Não sei, mas assim, eu já tentei ver conexões com o conteúdo. Pode ser que, sei lá, eu venha inspirado de um final de semana e que isso também ajude. mas, não sei, pelo menos eu posso dizer que eu não é testemunho o oposto, porque eu fiquei dois dias, quando chega na segunda e oposto, e aí, tipo assim, ninguém não entrega para ninguém. Então, acho que isso já é um bom indicativo, de que se você faz um conteúdo legal, se você tem ali uma comunicação boa, de que, enfim, você não vai ser prejudicado porque você ficou um final de semana sem postar. Exato. A gente está na economia da tensão. Na economia da tensão que esses sites e redes sociais pregam, ela quer que você fique lá dentro. Para ficar lá dentro, são várias moedas, a moeda que mais vale é engajamento. Se aquele conteúdo engaja, se aquele conteúdo tem interatividade, é um conteúdo que vale a pena mostrar para mais pessoas, porque mais pessoas provavelmente vão engajar mais. Então, não necessariamente postar várias vezes, mas é ter um conteúdo bom. A gente está contando história, o que está vendendo aqui é história. A gente é um bicho que entende o mundo através de histórias. A gente está precisando de novas ficções e, normalmente, o que engaja são novas maneiras de ver o mundo, como imagino que nós três aqui estamos, senão a gente não estaria sendo chamado para estar aqui nesse painel. Então, se você faz um conteúdo que pode postar uma vez por mês, cara, posta, mas faz um conteúdo, pensa, estratégia esse conteúdo, tem a estratégia de ser um conteúdo que talvez gere mais engajamento do que tenha uma constância, porque é um engajamento que vai valer a pena para ir para mais lugares. Maravilhoso. Gente, para a gente fechar, eu podia ficar aqui, enfim, mil horas conversando com vocês, mas para a gente fechar, queria fechar com uma pergunta mais rapidinha, que é, quais são referências de cada um de vocês? Referências de marca ou referências de pensamento, pessoas profissionais? Quem são referências que vocês querem deixar para o pessoal para a gente... acho que ela bloqueou... Travou? Vamos lá. Vai lá, André, começa aí. A minha é a Su Continho. Você roubou a minha, isso? Eu vou falar porque eu estava me segurando para a tietagem, mas eu ia falar que é o André e que é o M&M também. Então, na verdade, eu já estou em moda e na época a gente não tinha muita coisa sobre moda sustentável, fazer as coisas de jeito diferente e o André era a minha referência, né? E o M&M também abordando questões de saúde mental, assim, me ajudou para caramba e era isso. Não é uma troca, sério. Sim. E M&M, olha, eu queria super te parabenizar aqui ao vivo porque eu não liguei o nome da pessoa, não sabia que você estava envolvido nos podcasts do Amarelo e, assim, foi divisor de águas, assim, real na minha vida, sabe? A linguagem, a forma de como ele fala de assuntos, assim, tão difíceis, né? Tão tensos, né? Tão delicados, né? Com ali, papo reto, assim, super na linguagem jovem da galera, então, assim, fiquei, assim, me sentindo, assim, bem, bem honrado aqui de estar com você, né? Além da Succo, eu já, enfim, já acompanhava mais de perto o trabalho. Obrigado, eu faço as palavras de vocês às minhas também, duas pessoas que eu acompanho, sigo, e faço, e no final é isso, acho que todo dia tem uma influência nova e principalmente pessoas que aparecem no feed, de pessoas que conversam, o próprio Prisma, a gente trouxe 42 pessoas do Brasil inteiro para conversar, e, tipo, de liderança do MST, a gente, sabe, lideranças indígenas que viraram referência pelo simples fato de não ser a gente, assim, né? De bater um papo como a gente bateu aqui reto e chegar, e, cara, é incrível, e obrigado, vocês fizeram, acho que, meu novembro aí com esse papo todo. Que bom. E valeu. Então, gente, a gente tem que finalizar, né? Então, acho que só dar um tchauzinho. Galera, obrigado. Aí, se quiser seguir a gente, né, tem os nossos arrobas em vários lugares, MNZDOR, o Carvalhal, o Sucrutinho e tal. Eu só quero deixar uma mensagem, que é uma mensagem que eu sempre deixo em todas as palestras que eu faço, que é, galera, todo mundo tem um superpoder, todo mundo tem um superpoder. Alguém, tem gente que faz bolo, tem gente que dá o ombro, tem gente que constrói redes sociais, tem gente que faz conteúdo. Não importa o superpoder. O que importa é que a gente tem que brilhar, porque se todo mundo brilhar, um pouquinho que seja, a gente vira uma constelação. E a gente tá numa época que a nossa luz não vai ser apagada, assim, eu sou muito otimista. Então, brilha do seu jeito aí, que a gente brilha do nosso jeito aqui, né, porque a gente tem seguidor e like, estamos aqui falando. Cara, é junto, é lateral, tá bom? Então, obrigado. E obrigado pelo convite aí, galera, da Steve Bang, evento incrível. É isso aí, pessoal, até mais. Um beijo pra todo mundo. prazer. Boa tarde, bom final de evento. Tchau.